Até agora, mano. Seja o que Deus quiser. Ó, eu vou fazer o seguinte. A minha tática vai ser... Eu vou atacar ele. Por enquanto, com isso aqui. Ele, eu vou concentrar, porque ele tá dando mais forte. Eu vou concentrar umas duas vezes. 17, mano. E um ataque normal, hein, mano. Vamos concentrar, velho. Só pega nele, né, quer saber já? Eita diacho. Vou atacar. Mano, agora eu vou atacar. Vamos ver. 28, deu, né? 16. Vou dar mais um ataque e vou usar sangue nele. Ah, inimigo, inimigo, inimigo não pega, mano. Nossa. Mais um. Se eu tomar um ataque dele, eu morro. Vou usar muito inimigo aqui. 15. Toma 15 também de dano, também miserável. Dá pra aguentar mais algumas coisas. Dá pra aguentar, dá pra aguentar. Vamos atacar. GG, tá aí, mano. Tá aí, ó. Uh, uou. 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 Obrigado.